Fala galera, beleza? Akira falando E eu tô aqui com esse vídeo pra vocês Dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês a funcionalidade do mod Pra quem não sabe, o jogo atualizou ontem, dia 19 do 8 E o mod também já foi atualizado ontem, de meio dia e um pouquinho Tem algumas notas que eu preciso falar pra vocês aqui E que vocês precisam saber Eu vou ler aqui realmente o que o pessoal da PMT falou, tá? E vou deixar rodando no fundo aqui o vídeo que eles soltaram Vou ler pra vocês O desenvolvedor do jogo removeu parcialmente a OpenFunch Desde que mudou para o Backend e L2CPP Que é algum tipo de tecnologia Mas ela não foi removida, portanto ainda é possível usar A função OpenFunch pode ser removida a qualquer momento pelos desenvolvedores Por favor, não peçam e nem enviem spam uma vez que tenha sido removido O mod não funciona mais na versão KitKat 4.4 do Android e versões anteriores É muito antigo para executar mods modernos O jogo pode travar no emulador executando 7.1.2 Nougat Use qualquer emulador executando 5.1.1 Lollipop Não peça comandos, apenas desenvolvedores do jogo sabem disso Os mods podem não funcionar em modos de jogo do lado do servidor Que no caso aqueles que eu tinha falado no vídeo Que alguns funcionavam, mas agora acho que não funcionam mais Não há nada que eu possa fazer Não vou responder as mesmas perguntas milhares de vezes que já foi explicado acima Tá um pouco errada aqui a tradução porque eu tô lendo pelo Google Tradutor, tá gente? E o negócio tá em inglês Eu vou deixar o link do mod atualizado na descrição do vídeo E também tem o link do Platinum Mods que eu vou mandar pra vocês também Não usem outros mods porque vocês podem tomar ban Não sei se fizeram alguma coisa do tipo Mas usem esse mod aqui que ele tem a função de se esconder, né? Tipo de esconder o mod pra o servidor Também foi implementada uma nova versão E um novo visual aí também Que o HP máximo do Monstro agora fica 1 E também tem um novo design o mod A versão atualizada atualmente Que eu tô gravando esse vídeo aqui dia 20 do 8 É compatível com a versão do Google 10 1.120.081.301 Vocês podem conferir isso na Play Store se vocês quiserem Lá embaixo E é isso Não vou explicar tipo pra que o mod serve e tal Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso Tipo mostrando as funcionalidades dele As funções básicas no caso Eu não posso mostrar outras funções assim não E é isso Vou deixar o link também aqui do PMT Pra vocês caso queiram se registrar Porque eles ajudam com esse mod Então nada mais justo do que retribuir E é isso Eu ainda tô sem celular Então não vou estar trazendo vídeos aqui pro Google 10 Mas em breve eu tô planejando aqui comprar outro E é isso galera Valeu Até a próxima E é isso galera E é isso galera